Eu não sou a minha mãe, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, não sou da Bahia Eu não sou a minha mãe, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, não sou da Bahia Eu não sou a minha mãe, eu não tenho amor Eu não sou a minha mãe, eu não tenho amor Eu não tenho amor Eu não tenho amor Obrigado.